Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui estamos nós e hoje queria vos falar sobre 10 dicas de Lightroom para iniciantes. Vamos a isto. Ora bem, primeira dica, saibam os básicos. Saibam como é que funciona a interface do Lightroom, para que é que serve, para que é que serve cada uma das abas, o que é que é útil, o que é que não é útil. Familiarizem-se com a library, o develop, o map, o print, essas coisas todas, com os exports, pá, isso é uma dica, mas é o básico, digamos assim, não há, não vos posso dar outra dica sem esta dica por baixo, não é? Portanto, a primeira dica é gastar realmente algum tempo em familiarizar-se com o Lightroom. É uma ferramenta bastante completa, especialmente o Lightroom que nós estamos aqui a falar hoje é o clássico, é uma ferramenta bastante completa e como tal tem muita coisa para aprender. Dica número 2. Para que vocês percebam, saibam o que é, entendam, o Histogram. O que é o Histogram? O Histogram basicamente é aquele gráfico que vocês têm à direita em cima, que vos indica muito rapidamente se a vossa foto está underexposed, ou seja, com pouca luz, overexposed, ou seja, com muita luz, ou perfeitamente exposed. Ou seja, se tiver o gráfico todo encostado para a esquerda, está underexposed, ou seja, em teoria estão com pouca exposição. Se tiver mais para a direita, encostado à direita, está overexposed e vocês passando o rato naqueles sinais que estão no canto conseguem ver onde é que estão a perder a informação, onde é que perderam, porque a foto já está tirada, mas onde é que perderam a informação. Isto não quer dizer que vocês tenham que ter, obrigatoriamente, todo o gráfico entre os limites. Obviamente que não. No exemplo que eu vos estou a mostrar, não é isso o objetivo. O objetivo é mesmo ter uma foto dark, portanto, puxa-se o máximo do Instagram para a esquerda. Eu não disse Instagram, eu disse Instagram. Histogram. Foi um erro. Histogram para a esquerda. Puxem o máximo do Instagram para a esquerda. E isso faz com que a foto fique mais dark. Como é que o puxam? Dica número 3. Conheçam em profundidade, conheçam bem o painel básico, ou seja, o painel essencial da edição fotográfica. O painel essencial, basicamente, ou eu vou chamar o painel básico porque é o nome dele. Descuso de estar aqui a dar-lhe outro nome, isso é estúpido. O painel básico é onde vocês vão passar a maior parte do vosso tempo. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que percebam o que é que faz cada uma das barras da Exposure, Contrast, Light, Shadows, whatever. Percebam o que é que faz cada uma delas e como é que afeta aquela fotografia que vocês estão a editar em específico. Obviamente que há sempre coisas, por exemplo, a Exposure é o que afeta mais o histograma, que vimos há pouco. O contraste vocês sabem mais ou menos o que é, a diferença entre o escuro e o claro, etc, 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 etc. Claro que há sempre coisas que numa foto ficam melhor, por exemplo, vamos imaginar o contraste mais elevado, em outras fotos fica melhor o contraste mais baixo. Em outras fotos fica melhor mais Exposure, na foto, pelo menos como eu quero editar, que vocês estão a ver, fica melhor o Exposure mais para a esquerda mais baixo. Isto tudo depende e o que interessa aqui é saber como é que se aplica cada uma delas ao vosso endgame. Digamos assim, vocês querem chegar àquela foto mais escura ou àquela foto mais clara ou àquela foto com mais highlights, ou àquela whatever e perceber como é que isso funciona e o Basic Panel é, talvez, talvez não, é seguramente o mais importante do vosso, Lightroom. A seguir, dica número 4, vamos falar de filtros, nomeadamente os filtros mais básicos, digamos assim, que não são básicos todos, especialmente quando vocês sabem técnicas para mexer com eles, mas são os mais básicos todos, que é o Gradient Filter e o Radiode Filter. São filtros que eu uso, não quer dizer 100% das vezes, mas muito perto, são filtros que vocês conseguem fazer muita coisa, incluindo manipular de onde é que a luz está. Por exemplo, vocês tiraram uma fotografia que a luz entra da direita, vocês conseguem, com esses dois filtros, até com um, mas com esses dois filtros, conseguem mudar completamente o mudo da fotografia e pôr a luz a entrar do lado esquerdo. Portanto, são filtros muito, muito, muito poderosos, que na sua essência são básicos, mas que na prática dá para fazer coisas de outro mundo, dá para pôr a foto como vocês querem e os filtros, realmente o Radial e o Gradient Filter são aqueles dois que eu normalmente uso. Claro que há outros, há outras maneiras de o fazer e já vamos passar à dica número 5, que é o Brush. O Brush é outro tipo de filtro que, neste caso, em vez de vocês definirem um ponto de entrada e um ponto de saída, e com isto eu digo, tanto no Gradient como no Radial, vocês definem um ponto e depois definem o ponto de final, digamos assim, no Brush vocês pintam as áreas ou a área, se for só uma, que querem. E com isso podem iluminar, vamos imaginar, por exemplo, uma janela, ou vamos, neste caso, por exemplo, posso pintar só ali a lente, isto é um exemplo, porque podia ter feito muito bem aquilo com um Radial Filter e feito, ter chegado mais ou menos ao mesmo end result. Mas pronto, para vos mostrar, com o Brush pinta-se. E pronto, há situações que realmente o Brush é brutal, lembro-me de estar a editar uma foto que tinha janelas e então para acender, digamos assim, a luz nas janelas, era pintar as janelas todas. Há muitos use cases em que o Brush é realmente uma ferramenta completamente essencial. Passando à dica número 7, é uma dica que é mais time-saving do que propriamente outra coisa qualquer, mas é uma dica muito, muito útil que eu uso sempre, que é criem presets. E o que é que eu quero dizer com isto? Vocês vão fazer uma sessão fotográfica. Por norma, não vão tirar uma foto de uma coisa e uma foto de outra. Ou seja, vão ter várias fotos da mesma coisa ou muito parecidas. Vocês vão, sei lá, fotografar um carro, vão ter várias fotos, se calhar, de dia. No mesmo cenário, vão ter, se calhar, um set de fotos à noite. Não sei, estou a inventar, mas o que eu costumo fazer é, todas as fotos que forem mais ou menos similares, com a luz similar, eu criei um preset, e como vocês podem ver, os nomes que eu lhes dou até é assim meio... Com os carros e tudo, outras vezes o nome é só random, mas normalmente uso presets para todas essas fotografias desse set, digamos assim. Vamos imaginar que eu tirei fotos a um carro escuro, com uma parede cinzenta por trás, com a luz entrar pela direita, e depois virei o carro, a mesma coisa, e depois abriu as portas, a mesma coisa, e depois abriu o capô, a mesma coisa. Ou seja, são tudo fotos muito, muito, muito similares, em que o preset, aplicado nelas todas, é um ótimo ponto de partida. Depois, obviamente, podem compensar a exposure, porque passou uma nuvem, ou ao abrir o capô, escondeu uma das luzes artificiais que vocês tinham, e então ficou um bocadinho mais escuro. São coisas que eu estou aqui a inventar, mas que o básico é, criem presets e depois mexam com eles. Ou seja, vocês já têm o preset criado, depois é só ir fazer uns ajustezinhos, e ficam com as fotos todas, não é iguais, mas ficam com as fotos todas, que não parece que foram tiradas diferentes por pessoas diferentes, não é? Fazem ali uma consistência, e isso é bom para o vosso trabalho. Outra dica, não se esqueçam do E-Link Tool, que tem vindo a ser updated, com os updates do Lightroom, e está uma ferramenta super, super, super poderosa. Portanto, não se esqueçam disso. É uma coisa que, para limpar coisas pequeninas, é ótimo, como vocês podem ver na fotografia. Eu tenho uma tatuagem num dedo, e limpar foi super simples, são duas linhas também, mas foi super simples. Coisas destas são super simples de limpar com esta ferramenta do Lightroom. Obviamente, quando é uma coisa muito mais complicada, eu sugiro sempre, vão até o Photoshop, o Photoshop neste aspecto é mais poderoso, mas, quando é uma coisinha simples, o Lightroom chega e sobra. Especialmente se for aquelas dust spots, que vocês às vezes, pá, fica no sensor, ou fica na lenta, ou seja o que for, e fica aquelas manchas, e aquilo é super fácil de tirar. Portanto, é uma ferramenta que eu recomendo a 100%, e usem, abusem, limpem as vossas fotos, não deixem nada que seja distrativo daquilo que vocês querem que seja o main da vossa foto, ou o core da vossa fotografia. Se o core da vossa fotografia é um carro, pá, tentem eliminar os elementos que são distratores. Portanto, usem essas ferramentas, aprendam a usar, aprendam quando é que funciona bem. Agora temos, no Lightroom, temos três. Temos o Content Aware Remove, não é? Que é o primeiro. Temos o Heal e temos o Clone. Portanto, aprendam quando é que cada uma funciona melhor que a outra, em que situações, não é? Sabendo isso, ficam uns prós e é a minha dica. Outra dica, Crop. Crop é brutal. Crop é a melhor cena desde... Não, não é, mas é fixe. Crop é porreiro. As fotos não têm que estar todas como saíram da máquina. Portanto, vocês podem e devem fazer crop sempre que acharem que a foto fica melhor com crop. Ou seja, se uma foto é sobre... Vamos imaginar uma coisa que está na metade do centro da vossa fotografia, tudo o que está nos outros quartos, se é como estou a fazer entender, nos quartos de lado, é um extra. Vocês podem optar por deixar ou podem optar efetivamente por fazer o crop. O crop é uma ótima ferramenta, é uma coisa básica, obviamente, mas é uma ótima ferramenta e ajuda imenso a afinar, digamos assim, porque a composição já foi feita ao tirar foto, mas a afinar a vossa composição depois da foto tirada. Portanto, não se esqueçam do crop tool. O crop tool muitas vezes é... Coitado, é abandonado, é deixado de parte, é... É uma pena, é uma pena e pronto. Portanto, é assim. Pronto, é o crop tool. Não se esqueçam dele, porque ele é um gajo fixe. Passando a outra dica, o Lightroom não é só um programa de edição, o Lightroom é um programa ótimo para organizar as fotos, não é só um programa de edição de fotografia, muito pelo contrário, e como tal, uma coisa que eu sugiro é porem keywords nas vossas fotos, porque fica muito mais fácil depois de as encontrarem. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos fazer, por exemplo, vocês querem... têm uma library de um ano, de dois anos, de três anos, no vosso Lightroom. E querem encontrar aquelas fotos que vocês tiraram num passeio ao Algarve. Se as fotos tiverem o keyword certo, por exemplo, Algarve, é muito mais fácil de vocês procurarem Algarve do que estarem a pensar, epá, quando é que eu fui ao Algarve? Deve ter sido em Agosto, mais ou menos nesta altura, e depois correr as fotos todas de Agosto, e depois afinal não foi em Agosto, e foi no mês anterior. É um pincel. Façam keywords simples que vocês achem que possam ser úteis. Muitas vezes, uma pessoa acaba por ir buscar fotos, especialmente quando são de trabalho, acaba por ir buscar fotos antigas, pá, porque, pelo menos a mim acontece-me, o cliente já não sabe delas, ou, sei lá, ou quero as fotos outra vez, ou, não sei, mil razões, mas acontece muito pedirem-me outra vez as fotos que eu tirei, e então, ter keywords, para mim, é essencial. portanto, usem os keywords no library do vosso Lightroom. É uma dica, e, quem diz keywords, também diz collections, que vai dar um pouco ao mesmo, mas não é o mesmo. Mas vai dar um pouco, mas não, mas é, são maneiras de organizar, portanto, basicamente a dica é, organizem as fotos, de uma forma qualquer que seja fácil de procurar. Outra dica, e aqui é uma coisa mais, se calhar mais, menos beginner, e mais medium to pro, que é o color grading, que é na tabela, na zona, digamos assim, à direita, que se chama color grading. Portanto, é fácil, mas que é uma, uma ferramenta que tem vindo muito, assim, muito expandida, ou seja, o Lightroom tem, tem trabalhado, a equipa do Lightroom, tem trabalhado muito nesta ferramenta, esta ferramenta está, muito poderosa, vocês podem mudar completamente o feel, de uma fotografia, apenas com o color grading, da maneira que vocês, metem os mid-tones, as shadows, os highlights, da maneira que vocês, podem até, global, ou seja, não tem que definir, por cada uma, estas três zonas, digamos de luz, podem até fazer global, eu gosto de fazer por cada zona, mas não tem que o fazer, e depois o blending de cada uma, o balance, tem aqui muitas ferramentas, explorem, como eu gosto de trabalhar é, abusem, ou seja, imaginem, vocês estão a pensar, esta foto ficava porreiro, se os shadows fossem mais azuis, puxem o azul completamente cheio, completamente para o azul, aquilo é um círculo, não é, e puxem completamente para o azul, claro, vai ficar absurdo, mas depois é, é uma coisa que eu tenho visto, é mais fácil ir reduzindo, e chegar ao ponto, do que ir aumentando, não sei porquê, sempre que vou aumentando, e chego ao ponto, depois, vou fazer qualquer coisa, e volto à foto, e digo, epá, tem tão pouco, tem tão pouco tinte de azul, nas shadows, epá, que estranho, se eu fizer ao contrário, puxo para o máximo, e vou puxando até ao ponto, que eu acho que é, ou vou reduzindo até ao ponto, que eu acho que é, o que eu quero, por norma, acerto, epá, cenas da cabeça, cenas, whatever, comigo funciona, portanto, é mais uma dica, conheçam bem, o color grading, como é que funciona, para que é que serve, para color grading, e isso vai vos ajudar imenso, a levar as vossas fotos, para o next level, apesar de ser dicas de beginner, mas eu acho que é importante, perceber o color grading, acho que é uma das, das tabs, das ferramentas, das whatever, das coisas que estão à direita, de leitos mais importantes, a seguir ao basic, acho que é uma das mais importantes, portanto, aprendam não, não se esqueçam, obviamente, de visitar, pedertomas.pt, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado algumas dicas úteis, espero eu, e espero que algumas destas dicas, não sejam úteis só para beginners, que sejam também úteis, para outro pessoal, que às vezes, se calhar, é, o color grading não mexe lá muito, ou o crop tem-me esquecido, ou whatever, como é comigo, o crop às vezes passa-me ao lado, mas pronto, não se esqueçam destas, destas tools todas, todas estão no vosso Lightroom, portanto, estão todas disponíveis, não se esqueçam de as usar, assim que for, úteis, assim que forem úteis, assim que forem, interessantes de usar, não interessa, não se esqueçam de as usar, e, já sabem, façam subscribe, façam likes, comments, e essas coisas todas, porque o algoritmo do YouTube gosta, e, obrigado, e até à próxima.